Nesta vossa segunda aparição aqui no torneio, este show foi muito mais difícil que o primeiro? Tornou-se mais complicado, mas esteve bem equilibrado, mas a gente conseguiu manter a cabeça calma e fomos até ao fim. Conseguimos chegar ao objetivo, foi a vitória. E agora para o futuro, vocês acham que estas duas vitórias fazem com que fique quase garantido o apuramento? Não garanto, mas a gente sabe que este torneio tem várias equipas com jogadores de grande nome no futsal, mas a gente espera continuar assim para chegar ao objetivo, que é ganhar o torneio. Obrigado e boa noite.